Tá vendo esse preço aqui? É o preço da minha hora técnica. É, eu sou eletricista e trabalho em cima da minha hora. Quer saber como calcular a sua hora também? Clica aí no Saiba Mais e entra pro nosso grupo VIP do aplicativo Meu Ajudante, que lá a gente tem uma calculadora que faz isso. Entra pro grupo VIP, vai ter um ultra desconto pra você que vai estar lá. Você sabe pra que serve essa parte sextavada aqui, ó, da chave fenda? Dá uma olhada na outra câmera. Por que a chave fenda tem um cabo redondo e aqui tem uma parte sextavada? Isso aqui, gente, é pra você usar uma chave de boca. Isso mesmo, ó. Quando você tem um parafuso muito apertado, você precisa desapertar ou apertar ele, e aí você não consegue só com a força da chave de fenda, você automaticamente coloca uma chave de boca, que nem vocês estão vendo aqui, ó, e aí você já pode aumentar a alavanca e, consequentemente, aumenta também o torque. Então você aperta com mais força e também desaperta. Beleza?